Como prometido pelo governador Helder Barbalho, a polícia do Pará prendeu nesta tarde de terça-feira os dois carros usados na chacina do Guamá que aconteceu no domingo em Belém, na capital do Pará Os carros do modelo Celta, de cor preta foram localizados em uma oficina no bairro do Guamá onde estavam sendo desmontados Edivaldo dos Santos Santana e Agnaldo Torres Pinto foram presos no local com eles foram apreendidos armas e coletes balísticos que estavam junto, tudo nessa embolada eles são acusados de participarem dessa chacina que marcou a história do estado do Pará no mundo O carro utilizado na ação já estava sendo trocada a roda aqui só para ver que trocaram a do lado direito mas a do lado esquerdo permanece chegamos na hora que eles estavam trocando as roda estavam enxertando nesse outro Celta aqui e aí Obrigado.